Fala aí galera, aqui quem fala é o Aleph E hoje vamos lá para mais um episódio aqui do FIFA 20 no modo carreira jogando com o Flamengo Bom galera, o próximo jogo é a semifinal contra o América Eu não sei onde esse time é, tá? Mas vamos lá que é a semifinal que a gente passou no sacrifício aqui na fase de grupos, cara Quase que a gente não vai para a semifinal aqui da pré-temporada, mas conseguimos Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber sempre as notificações Se quiser me seguir no Instagram, Facebook ou quiser me adicionar no Discord, o link está tudo aqui embaixo, beleza? Então vamos lá para o jogo que... Boa bola, vamos lá Gerson tocou para o Diego Gerson de novo, trabalhou Ibra, passou pela marcação, Ebramovic limpou, bateu, espalma o goleiro Primeira chance do Flamengo Ibra deu um pouquinho de sorte ali também, né? Caramba, ele estava... Só ele e o goleiro, o goleiro pegou na pontinha do dedo É, escanteio Levantamento Afastou daí, Gerson de cabeça, tocou para trás E Diego Por cima do gol O Flamengo está criando chances, hein? Vamos lá que já faz meia hora aqui do primeiro tempo Dominou nos peitos Rodrigo cai, já antecipou, tomou a bola, tocou no Cavani Cavani, passou pela marcação, botou na frente Cavani Gol É do Flamengo Cavani Abrindo o placar 1 a 0 Passou pela marcação, cara Ficou no corpo a corpo, ganhou Olha só, teve a camisa puxada Mesmo assim, bateu lá no canto Abrindo o placar Flamengo 1, América 0 Tá aí o autor do gol, Edson Cavani Pass Rangel América tentando chegar, pisando Rangel tabelou Olha só aí, deu mole, pisando Ganhou, bateu, Diego Alves O que que aconteceu? A marcação abriu pro cara, mano Vamos lá Levantamento na área Quem sobe? Pra fora Vamos lá Cavani Gerson Tocou na ponta rasca Abriu A marcação bateu Golaço Gol É do Flamengo É do Flamengo Arrasca Eita golaço De fora da área de chapa Que lindo gol Meteu lá no ângulo de cobertura Que que isso Pra matar o jogo Dois a zero Que golaço É um gol pro Puskas, hein Ô louco Vai terminar o jogo, galera Não foi uma partida de muitos lances Mas Os pontuantes que tiveram A gente foi lá e definiu a partida Dois a zero Então vamos lá pra final, galera Olha só quem a gente vai pegar É, rapaz É hora da revanche, hein, galera Patronato Foi o time que a gente perdeu, cara Que a gente se complicou Ou a gente perdeu ou empatou, né Eu não lembro agora Quem lembra aí pode comentar aí Não tome recordância Eu sei que a gente não ganhou esse time Eu sei que... Eu acho que a gente perdeu Enfim Vamos pro jogo Caramba, o uniforme do Flamengo Bugou ali Eu acho que vai arrumar Quando eu iniciar a partida Esse é o nosso time principal Titular completo Vamos lá pra final da pré-temporada Oh, boa bola Vamos lá Miloc Girou Tarragona Deu passe Lemos Carregou Lemos Gabi, olha só Perigo Tirou daí Vai ficando com o Ibrahimovic Que já botou o Cavani pra correr Olha o Cavani Disparou Esperou a passada Diego Tá livre Vai fazer Bateu Meu Deus Pra fora E muito pra fora Que que é isso Olha o... Misericórdia Segue o jogo Miloc Chimino Tocou Lemos Tentou a ponta E não deu certo Felipe Já interceptou o passe Já tocou rápido com o Gerson Trabalhou no meio Diego Se jogou na bola ali Pra fazer o passe Cavani Cavani Ibra Olha o Ibra Passou pela marcação Ibra Passou por outro Oh, seu juiz E a falta Na entrada da área Ibra ia passando Por todo mundo Vamos lá Arrascaeta Vai partir pra bola Meu Deus Como é ruim mirar aqui Cara Vamos lá Vou colocar aqui Partiu pra bola Arrasca Bateu Da trave Gerson Pra fora Não é possível Que lance Ih, vacilou o goleiro Tocou direto Pra Arrascaeta Levantou Ibra GOOOOOOOL É Do Flamengo Ibra Imobit É O nome dele Um recuo Errado ali Pro goleiro Na verdade O contrário O goleiro Foi tocar Caraca Ele jogou com a moeda Jogou errado Jogou no pé Do jogador do Flamengo Aí A defesa Completamente desarrumada O Ibra Só chegou pra botar o pé 1 a 0 Zlatan Ibrahimovic Felipe Luiz Já tocou na Arrascaeta Olha o Arrasca Fez uma brincadeira Arrascaeta Fez o drible De novo Tá brincando Com a marcação Olha o Arrasca Foi embora Deixaram aberto pra ele Arrasca Limpou Puxou pra dentro Cavou E pra fora Quase mais Sai mais um gol Por pouco Rafinha Eberton Ribeiro Tocou no Diego Ibra Olha que passe Gerson Tá livre Bateu É o Flamengo Gerson Pra fazer mais um 2 a 0 Agora sim A gente tá no placar Mais confortável Gerson Vamos lá Diego Tocou na ponta Everton Ribeiro No meio Cavani De letra Ibra Tocou Gerson Escanteio Levantou na área Cadê a bola Mais um escanteio Bola foi desviada Levantamento Cavani Tentou E Mari Na trave Nossa mano Quanta bola na trave Nesse episódio Que isso Felipe Luiz Ibra Ibrahimovic Fez uma brincadeira Ibra Tocou na ponta Everton Ribeiro Segurou Voltou Ibra De letra Olha só O Diego Tá livre Bateu Gol É do Flamengo Diego Mais um golaço Bola bem trabalhada Em pé Em pé Terminou com o Diego Mandando pra dentro Três A zero Diego Lemos Patronato Vem tentando chegar Não deu certo Bruno Henrique Já tomou Já Tocou rápido Aaron Deixou pro Diego Olha só Que passe bonito Pro Everton Carregou Everton Puxou pra trás O lençol Diego Tocou Cavani Passou pela marcação Cavani Vai bater Gol 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 É do Flamengo Cavani Parece até que é fácil 4 a 0 Isso é louco Flamengo Tá arrebentando O time Agora Edson Cavani Acabou o jogo Acabou o jogo Ibra Perdeu a bola Conseguimos conquistar A taça da pré-temporada De novo Como vocês sabem Fraco Fraco É um time É um time cascudo É um time chatinho De jogar contra Mas vamos lá Então Rolou a bola Eberton É escanteio Bateu 1 a 0 É um time cascudo Do lado É um time cascudo Eberton Que disparou para o ataque Ninguém mais pegou ele Aí só deu para o lado Para o companheiro fazer Ibra Só colocou o pé Empurrou Tudo igual novamente 1 a 1 Lopes Barbona Boa Marinho Interceptou Sai jogando rápido Diego Gerson Trabalhou de volta Diego Deu o passo Na frente Ibrahimovic Carregou Ih rapaz Olha só Ibra Foi embora Tá sozinho Vai fazer Gol É No Flamengo Ibrahimovic É o nome dele Virando o jogo O Racing Que se O Racing Que se exploda Flamengo 2 Racing 1 É o gol Da virada Zlatan Ibrahimovic Mena Solari Puxou Girou Solari Tentou o passo Para trás Ali Mena A gente agora Está mais fechadinho Aqui na defesa Vamos segurando Pouca bola Barbona Boa Diego Tomou Será que saiu Contra-ataque ainda Cavani Seu juizão Olha tudo que a gente queria Uma falta Tocou curtinho Arão Gerson Arão Cavani Perdeu a bola Acabou Seu juizão Já foi Apito Apito Arbitro É Fim de papo Flamengo 2 Rossi 1 É galera Como eu falei para vocês Os jogos agora estão bem mais disputados Está bem mais acerrada Para as paradas aqui E galera O próximo jogo contra o União Concepcion Mas vai ficar Para a próxima Beleza Então Deixe o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Para sempre receber notificações Beleza Se quiser me seguir no Instagram Facebook Se quiser me adicionar no Discord Está tudo aqui embaixo Na descrição Beleza Outra coisa Galera Vou repetir Eu só jogo no lendário Toda vez que eu vou iniciar o jogo Vocês podem ver lá Que a dificuldade está sempre no lendário Tá bom E quem quiser assistir todos os episódios Clica no card aqui Ou vai no meu canal Que logo Os primeiros vídeos Já vai estar ali A playlist completa De todos os episódios Dessa série Beleza Muito obrigado Valeu E até a próxima